Será que realmente o mercado de afiliado saturou? Não dá pra vender mais nada? Na verdade é que não. Dá pra você vender muita coisa, o que saturou é de gente ruim que acabou peluindo muito mercado de afiliado e não sabe vender. Faz ali de qualquer maneira, outra pessoa vem e aprende errado, faz errado e aí fica naquela bola de neve onde ninguém sabe mais o que fazer e fica aquele boato de que não funciona mais, coisa assim. Mas é verdade que funciona muito e eu vendo como afiliado inclusive até hoje de coisas inclusive de que eu fiz anos atrás e ainda continuo vendendo, recebendo como afiliado. Só que, de novo, você precisa fazer as coisas da maneira correta. E eu quero te demonstrar aqui como é possível você mesmo fazer até mesmo mais de 10 mil reais vendendo somente como afiliado com isso aqui que eu vou te ensinar. Mas antes você precisa entender um pouco o conceito de como funciona isso. Então, por exemplo, olha só, quando eu venho aqui no YouTube e eu pesquiso aqui, tô pesquisando, sei lá, procurando um fone de ouvido, um headphone, um fone de ouvido, eu venho aqui no YouTube e muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa para conhecer um produto, se vale a pena, se não vale. E aqui vai ter alguns vídeos. E aí, olha só que interessante esse vídeo aqui. Por exemplo, dois anos atrás tem 399 mil visualizações. E aí ele tá fazendo o quê? Um review, fazendo uma análise, um review, uma análise de um produto específico que é da JBL Tune 510BT. E esse modelo aqui ele vai falar, claro, é um vídeo sim curto, tá? Em 9 minutinhos. E eu vou até entrar aqui, por exemplo, vou pausar o som aqui e ver que ele tá com o produto em mãos, tal, tudo mais. E olha só, ele testa, né? É um vídeo realmente muito bem feito. O canal é muito grande, então ele tem essa possibilidade de estar fazendo. E aí, o que que tem aqui embaixo? Ele vai ter, olha, compra aqui o seu, o link, tá? Para você poder comprar o seu fone. E aqui ele até coloca, ó, no link, na cor preto, na cor branco, na cor azul, na cor preto de novo e alguns outros modelos que você pode se interessar. E, claro, quando você clica aqui e compra, você imediatamente recebe uma comissão de afiliado para você comprar esse produto. Então, assim, esse aqui é um produto que ele fez desse um vídeo. E no caso aqui, como teve mais de quase 400 mil visualizações, se, sei lá, somente mil dessas pessoas compraram e recebeu, sei lá, 50 reais de comissão de cada disso, ou digamos que seja menos, seja, sei lá, uns 15 reais. E aí, o que que ele fez aqui? Ele vendeu, mil pessoas compraram e recebeu 15 reais de comissão. Pode ser mais, pode ter sido menos, mas acredito que seja algo assim, mais chutando baixo, inclusive o número de pessoas. A partir dos links dele de comissão desse vídeo, ele recebeu nesse vídeo, por exemplo, 15 mil reais. Ou seja, daqueles 10 mil reais que eu falei para você, ele já fez aqui 15 com um único vídeo. E olha só que interessante, claro, aqui dentro, quem tem um canal no YouTube, não vai produzir um único vídeo. Vai ter vários outros, vai ter várias outras análises, vários outros reviews. Então, o ponto é, o que que aqui funciona? Você falar sobre um produto é estar naquele momento certo onde as pessoas estão procurando por esse produto, que é, na maioria das vezes, o próprio YouTube. E eu estou te demonstrando aqui como um produto físico e funciona exatamente da mesma maneira para um produto digital, né? Por exemplo, quem trabalha com afiliado conhece, claro, o próprio Alex Vargas. E se você conhece, claro, o Alex Vargas, você também conhece o Fórmula Negócio Online. Então, eu quero te demonstrar aqui, ó. Vale a pena Fórmula Negócio Online, tu escreve tudo errado, que ainda assim vai aparecer, ó. Tá tudo errado, mas eu quero te demonstrar como funciona. E vai ter várias pessoas aqui falando sobre o Fórmula Negócio Online. Olha só, e o que que eles estão fazendo? Video Review, vídeo de análise. E aí, nesse vídeo, vai ter, claro, o link. Ó, seis meses atrás, 6.700 visualizações. Olha o céu aí, uma subida, hein? E aí, o que que ele fez aqui? Ele colocou o link do de afiliado, onde outras pessoas que assistiram esse vídeo, viram a análise dele, vão, tipo, beleza, consegui me convencer, quebrou minhas objeções, vou adquirir. E como aqui tá mais prático, tá mais rápido, por mais que ele saiba como que é um link de afiliado, mas muita gente, muita gente não sabe que é um link de afiliado, eles vão, claro, entrar aqui pra poder comprar. E aí, com isso, claro, ele vai receber as suas comissões. Então, isso aqui funciona pra produtos físicos e produtos online, infoprodutos mesmo. E quando você produz, é uma série de vídeos que é relacionado dessa maneira. Às vezes, não precisa ser somente dentro de um canal. Às vezes, por exemplo, você pode criar um canal específico pra cada assunto, pra cada nicho, e falar sobre esse tipo de produto, uma análise. Às vezes, no caso, você não precisa nem ter os produtos em mãos. Só fazer uma análise, como se fosse um amigo mesmo, um amigo seu mesmo, que igual eu tô falando aqui com você, e falando, olha só, esse produto aqui é até interessante, né? Realmente, eu entrei nele, olha, bem prometedor, né? E olha só, muitas e muitas pessoas, olha só, tem até um vídeo meu aqui, inclusive, de dois anos atrás, e eu estou fazendo uma análise aqui do Fórmula Negócio Online. E aqui, eu quero te trazer o quê? Uma estrutura básica e simples pra que você possa aplicar o seu roteiro do vídeo que você pode colocar no seu canal do YouTube. De novo, se você vai falar mais de um assunto, eu sugiro que você crie um outro canal do YouTube, publique esse vídeo, e no próprio ranqueamento que você vai fazer na postagem ali, no momento de fazer o upload do vídeo, você vai ter uma boa qualidade de SEO e várias pessoas vão estar visualizando o seu vídeo. Logo, há somente pessoas que têm interesse naquele produto que elas já estão pesquisando. Então, olha só, você vai ter aqui etapa por etapa que você precisa seguir, tá? Pra que você não fique muito enrolando, coisa assim. Afinal, isso aqui é muito chato, principalmente pra pessoa que quer saber mais sobre o produto logo, né? Então, basicamente aqui, os primeiros 30 segundos vai ser a abertura. O que você vai falar aqui? Vai se apresentar. Vai falar sobre o seu nome, o nome do canal, enfim. E aqui, você vai explicar o objetivo do vídeo. O que você vai falar, o que você vai mostrar. Você vai falar aqui quais são os pontos. Então, olha só nesse vídeo. Eu quero te falar sobre as vantagens e a desvantagem de você ter a Fórmula Negócio Online e quero te demonstrar por dentro como são as aulas do Alex Vargas. Então, fica comigo que eu vou te mostrar até o final desse vídeo. Tá vendo? Acabei de fazer uma abertura de um vídeo aqui que pode ser muito bem, no caso, aqui do Fórmula Negócio Online, que eu dei um exemplo, já que a gente já tá falando dele aqui mesmo. Partindo disso, tá? No caso, não precisa durar 30 segundos. Guilherme, só durou 10 segundos. Tudo bem? Claro, tá tudo bem. Aqui é só uma estimativa de tempo pra você não extrapolar muito também, pra não ficar um vídeo, sei lá, de 20 minutos. Partindo aqui, depois da abertura, você vai pra parte da introdução do produto. No caso aqui, você vai ter aqui mais uns 30 segundinhos, né? Pra falar sobre o produto, mostrar como que ele é por dentro, como que você faz pra acessar. Se é um produto físico, tirando ali da caixa, demonstrando na caixa como que é, como que chegou. Vai falar, claro, sobre as primeiras impressões, como que é a aparência, o design, as cores. E aqui, depois, você já abrir, tanto no caso aqui, no caso a página, a área de membros, ou abrir a caixa do produto, como, por exemplo, o pônei de ouvido, você vai falar sobre as funcionalidades principais. Olha só, esse produto aqui, ele pode atingir tantos decibéis, ele dura quantas horas de bateria, ele tem um produto 5.4, ou se for um infoproduto, ele tem esse módulo X, Y, Z, onde nesse módulo ele vai falar sobre isso. Nesse módulo, olha, muito legal, me ajudou demais. Nesse módulo ele me ajudou com isso, 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 isso. Isso aqui realmente pode te ajudar. É realmente fazer uma análise junto com a pessoa, explicar um pouco sobre o que você está vendo, ou o que você viu dentro daquele produto. No caso, claro, você vai colocar ali no pedestal os benefícios, as características do produto, e claro, como que ele funciona. Logo você vem para os prós e contras, você pode até falar sobre um minutinho sobre isso. Então, você vai falar, claro, primeiro sobre as vantagens, os prós, qual que é o lado positivo de você adquirir esse produto, de você utilizar, de você estar ali dentro. E por último, você vai passar uma pincelada mesmo, só para não estar vangloriando um produto, falar um só bem, só bem, só bem, isso aqui é muito chato. Então, é legal você falar, poxa, mas esse produto aqui me deixou desejar alguma coisa assim, ou tipo, ah, poderia ter feito assim, mas ele não é, infelizmente, faz parte, enfim. Os contras seriam uma breve pincelada, você não pode dar muito foco sobre os problemas de fato. E comparação, isso aqui é um opcional, você pode fazer isso ou não, falar sobre os outros produtos que tem no mercado que você pode fazer essa breve comparação. Depois, no final, você vai, claro, falar sobre o seu veredito final, dizer se você recomenda, não recomenda, para quem você recomenda que compre, para quem você não recomenda que compre, para você separar de fato quem está muito decidido a comprar ou não. E, claro, você tem que ser bastante honesto sobre sua recomendação, você pode até mentir, mas, enfim, não é isso que eu estou recomendando. Logo em seguida, você vai para o Call to Action. O que é o Call to Action? É o famoso CTA, chamada para ação. E aqui, claro, você vai falar que colocou o link na descrição, que é só você clicar no link e você adquirir. E, claro, você pedir o seu like e as inscrições do canal, para se inscrever no canal. Igual, eu estou te pedindo agora, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha aí com o seu amigo que está querendo ganhar mais de 10 mil reais com uma filhada. Olha só. E, por último, claro, o próprio encerramento, que é uma breve despedida mesmo, tá? Aqui já não tem muito o que te falar. Uma despedida é uma despedida. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado. Se lembrando, se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso te ajudar também. Então, de novo, deixa seu like e se inscreva no canal porque eu estou aqui sempre para te ajudar toda semana com vídeos novos. Então é isso, vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.